...linguagens que devem ser usadas nos novos termos. Primeira linguagem da afirmação. É preciso que o candidato seja afirmativo e não negativo. Ah, porque... Pese muito tempo em negativizar suas ações, vem de afirmar. Então, propostas concretas para se sustituir. Eu sei que alguns partidos precisam, por exemplo, ter propostas para o Brasil. Na área, por exemplo, da economia. Ah, porque o Brasil precisa... Qual é a proposta que vai se sustituir? Em vez de ficar só na crítica, deveria o partido ABC objetivar a nossa proposta para a área fiscal, é esta. E não ficar apenas no adjetivo. Propor uma situação em substituição a que está sendo apresentada. Segundo, a linguagem da factibilidade, da credibilidade. Essa proposta precisa ser demonstrada. Ou seja, ela é possível de ser realizada. Seria factível. Terceiro, a linguagem das pequenas coisas. Não grandes projetos faraônicos. O obreirismo faraônico, o maluco. Estavam na base. Grandes obras. O ex-obreiro que está no Brasil de hoje, trabalhar com o conceito de pequenas coisas. Linguagem da participação. O nós. Hoje, substitui o eu. Ao invés do eu. É preciso que haja uma convocação para um engajamento dos dupos na execução das propostas. A coerência. Coerência é um outro fator. O candidato será pego mais adiante, ou pela imprensa, ou pela... Em relação ao que disse no passado. É preciso ter muito cuidado com os civis para não se entrar em discordância com o que já se falou. Transparência. Nunca o Brasil diz tanto de transparência como o Brasil. Ele abriu o jogo. Abriu o jogo na área da administração pública, da área empresarial. Enfim, agora o jogo vai ser aberto na área do futebol. Abriu o jogo. Transparência. Simplificação. Trabalhar também com as funhas simples. E apresentar propostas que sejam realizadas no prazo mais rápido possível. Não há mais condições para não trabalhar para 2020. As pessoas querem situações imediatas. Querem inquestões imediatas que não podem demorar. Na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública. Vamos criar uma situação que vai dar resultado em 2030. Por último, 10 estratégias de máquina.